Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o menor em V.R. Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar. Que dia foda, eu nunca vou me esquecer. Cê é louco, olha. Tamo mal, tamo mal de vista, tamo mal, tamo mal. Música Rapaziada, indo pra copa, ali ó. Camu, liga agora. Esse aqui, vai morrer antes do gol do Neymar. Diego Fribobo. Os caras que falam ele, ó. Ah, viada. Égua gordão. Ó, parece o Judge Tiberlake, mano. Mano, ele deve ser mal bom no Sinuva. Olha pra ele. Ele, só pela cara. Mano, tem mal medo de jogar Sinuva com ele, só de olhar. Ele olha assim ó. Qual o cara que ele ocorre? Ele é o chefe do bagulho todo. Olha as condições que o cara vai viajar. O cara tem quantas meia ele quiser, ele vai ficar furado pra viajar. Especificamente agora dentro dessa van que tá de luto aqui. Pra onde nós vamos? Coliseu. Fazendo o que no Coliseu? Tirar retrato. Vai lá com Eliseu, meu tio. Tá levando a gente até ali o lugar ali. Com Eliseu. Consegue conjugar o verbo Eliseu? Elisa, Elisael, Eliseu. Não. Eu, tu, nós, vós, Eliseu. Acabou. Acabou esse tempo. Acabou com a nova desse bagulho aqui ó. Que teve aqui ó. Dois avião bateu, colisão. Nossa, você aí, mano. Caralho, mano, ó. Nossa, sim. Pô, o mascote da Copa usa o óculos do moleque neutro, né? Cadê? Caralho, é verdade, ó. Olha aí, mano. Filadacé. Vai caralho, vai caralho. Que que foi isso? Ela chega no arrastão. Rapaziada, não pode viadagem que sai preso. Caralho, esse barulho, hein? Caralho, mano. Dois motoboys de bermuda aí, ó. Ai, caralho, não pode ver isso aí, não. Tem três motos separados. Ó, tem dois motoboys aí, galera. Cuidado, hein? O que foi? Eu não tô vendo isso. O cara tá... Olha lá. O encantador de coelho, ó. O maluco tá encantando coelho, chavo. Olha lá. Olha aí, ó. Qual que é essa brisa aí? É uma pedra, é uma pedra. O cara repica numa pedra. Bom dia, bebê. Acorda, bebê. Acordado de todas as galerias. De todas as formas, em qualquer momento, estou pronto. Você não quer estrear na Copa do Mundo, bebê? Sabe qual é o meu compromisso? É, fala pra mim. Vê o Léo Messi. Ah, eu tô pensando nele aqui. Vamos! Tô... 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 Quem tá com sono? Somos guerreiros. Somos valentes. Somos ferozes. Somos lobos. Parece que eu apanhei do Mike Tyson. Mas, irmão, nossa. Hoje não vai... Nossa. Hoje não vai assistir. Argentina Islândia, caralho. Aí você tá falando do quê, ô Ju? Você tá falando da Argentina Islândia. Você tá falando da Argentina Islândia. Do na... Do na... Do na... Ah! Eu filmei! Os caras embassados demais. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Toma, 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 toma. Não tem como, não tem como, não tem como. Toma pra cara da Argentina vai entrar no bagulho agora, hein? Eu sei desde que eu vou chorar. Tamo subindo. Tamo chegando. Caralho. Nossa, não tá perto. Tamo com, hein? 3... 112. Ah! Tamo com 112. Um do tejido adaptador. Trorou a bola. Começa o jogo. No grande clássico. A CIDADE NO BRASIL 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 Estrália! Aêêêê! Outback! O que é a relação dela? Dá um salve, caralho! E aí, irmão, dá um salve aí! Aêê, trabalha com fumaça, que chora! Aêê, dá um salve! Falou, irmão! Obrigado pela carona! Tchau, gente! Aêê, caralho! Colômbia não, Brasil! Brasil! Vai para o Brasil, é campeão! Ah, bom, bom, bom! Onde você é? Romano! Muito obrigado! Olá! Ah, não sei nem o que você falou, mas tamo junto! Muito obrigado! Aêêê, caralho! Aêê, caralho! Tamo junto, irmão! Olha a parte de autista! Sabe o que parece? Um animal no zoológico, você! Cara, sexual! Tica-raga! Dica! Aêê! Tica-raga! Tica-raga tica! É muito bom! É um mochinho cantando É um mochinho cantando Vai Jiu Caralho, o Diego jogando bola policial Que da hora Que bagulho louco Vamos vingar o 7x1 Só a cotovelada na boca Se ganhar de nós, nós vamos dar o ticket Se eles perderem, nós vamos dar a bula então Vamos lá Vamos lá Oh Olha 7x3 7x3 Brasil 7x5 8x3 Empatou hein Empatamos Solta a bola Eta campeão 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 Eta campeão